Crianças do primeiro ano, agora vamos lá, crianças, para o nosso conteúdo de arte. Então, preparou o livro, capítulo 9, e vamos observar essa tela bem interessante. Olha lá, a expressão e o movimento. Será que existe uma maneira correta de fazer e de observar uma obra de arte? Veja a imagem abaixo. Observem no livro de vocês a seguinte arte que está sendo exposta. Vamos observar o que tem de diferente, como vocês imaginam que foi feita essa arte, como as pessoas estão observando, elas estão em pé, estão sentadas, conseguiram observar? Pois, olha lá. Como será que o artista realizou essa obra? Será que ele colocou a tela sobre um cavalete e ficou de pé diante da tela pintando? Será que foi dessa forma? De que maneira seria possível posicionar o corpo para fazer uma pintura como essa? Vamos observar novamente. Ele colocou essa tela em um cavalete? Será que cabe, pessoal? A arte é muito grande, realmente é muito grande. E olha lá. De que maneira seria possível posicionar o corpo? Será que dava para ele fazer sentado, em pé, porque no cavalete não dá certo, não é? Vou já mostrar para vocês. As pessoas estão sentadas no chão para observar a obra. Será que elas teriam impressões diferentes se observarem a obra estando em pé? Será que ia fazer diferença? Elas estando em pé, observando ou sentada? Nós conseguimos observar vários pontos da pintura, analisando diferentes ângulos e posições, não é? Estando sentado ou em pé, você consegue observar de uma maneira mais ampla, ok? Mas o importante é perceber como essa pintura foi feita e como ela é diferente, não é, crianças? Olha lá o cavalete. Essa é a forma, como é que eu posso dizer para vocês, normal. A maneira normal de se realizar uma pintura, o artista coloca no seu cavalete a tela e começa a produzir artes. Mas olha só como o nosso pintor da arte fez a pintura de sua tela. Olha lá. Ele colocou no cavalete? Não. Ele colocou no chão a sua tela e em pé mesmo começou a respingar, não é? Começou a preparar a sua arte. E aí ficou bem conhecida mundialmente essa arte. Vamos conhecer um pouco sobre esse pintor? Vamos lá? A obra que você observou é uma criação do artista Jackson Pollock. Ele nasceu nos Estados Unidos em 1912. Nossa, será que ele é novo? Não, tia, ele é muito velho, não é? Realmente nessa idade. Com 16 anos, ele iniciou seus estudos de artes em Los Angeles. Aos 18, mudou-se para a cidade de Nova York, onde continuou a estudar. Pollock foi muito influenciado por seus irmãos, que também eram pintores. Seus trabalhos mais famosos foram criados com a técnica que consiste em molhar um pincel ou uma vara de madeira na tinta e deixá-la gotejar e respingar conforme o artista movimenta braços e punhos sobre grandes telas estendidas no chão. Jackson Pollock morreu nos Estados Unidos em 1956. Outras maneiras de realizar pinturas. Vamos ver como também podemos realizar uma arte utilizando outros objetos, outros materiais e diferentes formas de pintar. Aqui a tia trouxe uma folha. Por meio da folha, se nós colocarmos tintas e colocarmos sobre um papel branco, podemos realizar vários tipos de paisagens, não é? Do mesmo jeito, com o sabugo de milho, olha lá. Com o quiabo cortadinho ao meio. Olha lá, também nos repassa algumas imagens bem legais, que podemos chamar de artes. Temos também, olha lá, vocês conseguem adivinhar o que foi utilizado? Para fazer essa arte, isso, utilizamos laranjas, tomates, pepino, cebola, utilizamos frutas e verduras para fazer essa arte linda aqui. Para você observar que existem várias maneiras de fazer uma pintura com diferentes materiais, não é? E também temos, olha lá, com as nossas mãos, verdade. Podemos fazer arte utilizando as nossas mãozinhas. Olha lá os exemplos. Podemos fazer vários animais, girafinhas, tartarugas, passarinhos, cachorrinho, uma infinidade de arte utilizando as mãos. E lá no nosso livro, nós temos gestualismo. Vamos ver mais um pouquinho? O artista norte-americano, Jackson Pollock, foi inovador. Ele começou a usar o movimento de todo o corpo na hora de pintar. Essa forma de pintar recebeu o nome em inglês de action painting, ou gestualismo, em português. Observe a imagem a seguir, que mostra como o artista trabalhava. O que você acha desse jeito que ele trabalhava? Ah, ele não usava cavalete, vocês lembram, não é? Ele colocava sua tela onde? No chão. E ele usava todo o seu corpo para começar a gotejar as tintas, a colocar os respingos. E ele ia criando a sua arte, movimentando o seu corpo. Então, a sua arte tem tudo a ver com o seu corpo. Ele criava, crianças, artes abstratas. O que é abstratas? É tudo que nós não podemos pegar e nem ver. Ele não queria representar nada. Era algo da imaginação dele. Certo? Agora é com você. Uma das principais características da obra de Jackson Pollock é a forma como ele colocava e espalhava a tinta sobre a tela. Ele não só pegava o pincel e ia pintando, não é? Ele gotejava, ele respingava e ia criando a sua arte. Diferentemente de outros artistas, ele não usava apenas o pincel para desenhar e colorir a sua pintura, não é? Além do pincel, ele usava várias de madeira que ele mergulhava na lata de tinta e com elas levava a tinta para a tela. E assim criava várias coisas legais. Então, crianças, caso vocês tenham em casa folha de papel, tinta guache de diversas cores, cola líquida, barbante, potes, canudos, caso vocês tenham esses materiais e vocês queiram fazer uma arte, vocês estão se preparados, porque nós já estudamos sobre esses artistas, não é? E você viu que ele faz vários quadros abstratos, formando tudo que vem da mentezinha dele, da cabecinha dele. Então, fiquem à vontade para produzir, sejam artistas, tá bom? E olha lá, um beijo bem gostoso no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.